Olá, meus amigos do YouTube! Hoje eu estou novamente no Maranhão, na cidade de São José de Ribamar. Esse lugar é muito bonito, gente! Vocês querem conhecer um pouco de São José de Ribamar? Então olhem um pouquinho do que nós vamos ver e vem comigo! Música E olha que interessante! A Via Sacra fica aqui entre a Igreja Matriz e a Concha Acústica. Logo ali, olha! Música E é nesse local que são realizados diversos festejos. Olha o gatinho ali, olha! Quer sair na filmagem, né? Inclusive a Semana Santa, né? As comemorações da Semana Santa, Carnaval, tudo acontece! Música Na esquerda já tem a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes e o Monumento a São José, segurando a mão de Jesus Cristo. Música Música É ruim falar isso, mas ano passado essa Gruta de Nossa Senhora de Lourdes sofreu um ataque de vândalos e acabaram destruindo a imagem de Jesus Cristo e Santa Bernadette. A única que ficou intacta foi Nossa Senhora de Lourdes, que está ali acima. Música Música É uma pena tão grande a gente saber que isso acontece no nosso país, né? Ataque de vândalos a um monumento tão bonito quanto esse, né? A gente deveria cuidar do que é nosso, cuidar da paisagem, cuidar dos animais, cuidar das plantas, cuidar das cidades, cuidar um dos outros. Eu cuido de você, você cuida de mim e a gente olhar para o próximo, olhar mais para o próximo, né? Prestar mais atenção às coisas ao nosso redor, pensar mais como vai ser o futuro dos nossos filhos, nossos netos, as pessoas que a gente quer, as pessoas que estão vindo, as pessoas que vão receber essa cidade. Essa cidade que nós vamos deixar para eles, o que nós vamos deixar a eles, né? Cheio de pombinho me olhando aqui, ó. Música Aí quando a gente fica sabendo que aconteceu um negócio desse, a gente fica até triste, né? Puxa vida, não cuidam do nosso país, a gente não cuida do que é nosso. Eu sou paranaense, eu estou no Maranhão, mas isso aqui é nosso, porque é um país só, nós somos brasileiros. A gente devia cuidar muito desse país, porque eu rodo o país todo e sei, esse país é lindo, gente, esse país é nosso. É bonito pra caramba, as pessoas são pessoas do bem e nós somos um só povo. Nós somos um só país, vamos cuidar do que é nosso, por favor, né? Música Eu estou subindo agora, o famoso bolo, conhecido por bolo, mas é a base que tem no monumento de São José, que está segurando firme a mão de seu filho Jesus, como ensinando os primeiros passos à criança. Música Essa obra aqui foi inaugurada em 4 de agosto de 1988. Esse aqui foi construído em 7 etapas e começou pelos pés de São José. Olha o tamanho que tem isso aqui, são 33 metros de altura, é o segundo monumento mais alto do Brasil. O primeiro monumento é o Cristo Redentor, que tem 38 metros, depois tem São Francisco, né? Lá em Canindé, no Ceará, que eu já tenho um vídeo aqui também. E o Padre Cícero. Música Que pena, né gente? Que pena que os administradores da cidade tem que dar um puxão de orelha, né? Não cuidam mais desse patrimônio tão bonito aqui. Dá pra ver que o monumento a São José já está todo caindo aos pedaços, né? Os azulejos estão caindo. Essa base aqui, olha só como está. Música 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 Tem bastante água acumulada aqui no chão e dá pra ver que tem pedaços de pedras soltas ali. E é até perigoso você se aproximar muito e cair um pedaço de pedra em cima de você. Que pena isso, gente. Eu estou vendo que ao redor aqui também está tudo depredado, está tudo mal cuidado. O povo tem uma fé tão grande em São José, né? Ô, São José, que pena isso. Música Eu falei, ô, São José, que pena isso? Não. Ô, senhor prefeito, que pena isso, senhor prefeito de São José de Ribamar. Que pena. Música Até o letreiro está depredado. Não dá nem pra ler, nem pra ler o que está escrito ali. Se as pessoas querem atrair o turismo para a região, eu acho que deveria incentivar o turismo, né? Deveriam cuidar das coisas. Cuidem disso aqui, isso aqui é lindo. Eu faço muitos vídeos pelo Brasil e eu gosto de mostrar as coisas bonitas. Mas a gente tem que falar a verdade também, às vezes, né? Dar um puxão de orelha nas pessoas que são responsáveis por uma coisa tão bonita quanto essa. Música Ó, meus amigos, todo respeito a São José. Pelo jeito, os administradores dessa cidade não respeitam nem um pouquinho. Eu vou até sair daqui porque eu tô com medo de cair alguma coisa em cima da minha cabeça. Eu só vim pra visitar o santo e pra rezar pelo santo. E pra mostrar pra vocês que deveria ser um monumento tão bonito, né? Que pena. Música E sim, aqui atrás de mim toda a beleza da Bahia de São José. Olha que coisa linda, gente. E sim, aqui atrás da Baia de São José. Tchau, tchau. E aí E aí Música Pois vamos descer, que eu estou interessado em conhecer aquele pier que tem ali na Baía de São José. Ó, logo aqui. E mais, o principal talvez que eu vou falar aqui, São José de Ribamar, é o padroeiro do Estado do Maranhão. Tá assim, ó. Música E aqui nós estamos de frente ao Centro de Cultura e Turismo. Tá pichado. Música Tá pichado e tá fechado também. Música E aqui tem toda uma infraestrutura, inclusive banheiros ali atrás que está fechado. Mas tem. Música São José de Ribamar é um dos quatro municípios que compõem a grande ilha de São Luís, incluindo o Paço do Lumiar e Raposa, que eu também tenho vídeo lá. Além de ser muito procurada pelo turismo religioso, São José do Ribamar também é famoso pelo batismo dos carros. Conta a história que um navio de Portugal que vinha para essa região aqui acabou sendo jogado para a Baía de São José devido a uma tempestade. E os tripulantes, inclusive o capitão, oraram por São José, tiveram fé em São José, o navio foi salvo e eles retornaram ao mar. Aí tem mais ainda, gente. A festa de São José é comemorada em março, se não me engano. O dia de São José é dia 19 de março, é isso? Mas a festa do padroeiro é comemorado em setembro. Essa cidade faz parte da região metropolitana de São Luís e foi fundada dia 16 de dezembro de 1627, portanto 395 anos. Vale ressaltar também que é o terceiro município mais populoso do estado do Maranhão. Um outro dado sobre essa cidade que tem um pouco mais de 179 mil habitantes. Música Música Olha gente, que sorte a nossa. Acabaram de abrir a igreja, a matriz aqui de São José do Arriba Mar. Então vamos conhecer agora. Música 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 E aqui aos fundos da igreja tem a Casa das Velhas. Que também são duas horas da tarde agora, está fechada. Mas deve abrir daqui a pouco, né? Música E agora um pouquinho antes da chuva, vamos dar uma caminhada nesse quebra-mar. Fizeram um quebra-mar aqui, uau, olha que legal esse mangue que tem aqui do lado. Opa, quase bati a perna no negócio aqui, olha. Música Música Eu acredito que deva ter caranguejo aí, deva ter caranguejo. Música 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 Pô, eu acabei de ver um relâmpago lá. Deve dar uma chuva daqui a pouquinho que vocês não tem ideia. Então, é só o tempo de eu filmar isso aqui e sair. Música Não, meus amigos, dá pra ver que embora a cidade tenha seus problemas, né? Qual a cidade não tem problemas, né? São José do Ribamar é uma cidade muito bonita, muito acolhedora. Eu conversei com alguns moradores daqui, eles disseram que boa parte da razão dessas quebradeiras ali do patrimônio mal cuidado é por conta dos vândalos que se instalam naquele local ali e acabam depredando. Mas não é bem assim. Tenho certeza que quem deveria cuidar não cuida, não faz muita coisa por aquilo ali. Aquele patrimônio é nosso, é meu também, é seu. Todos deveríamos cuidar daquilo. Vamos exigir que isso seja feito. Isso aqui é nosso. São José do Ribamar, tem isso e muito mais. Eu acho que você deveria vir aqui, visitar a cidade, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu gostei muito daqui, gostei muito daqui. Apesar dos seus problemas, gostei demais. E vou voltar a São José do Ribamar daqui uns dias pra ver como tá. Um abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo em qualquer outro lugar nesse Brasil. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.